Bom, então, isso aqui seria o espectro de ZAS ou de ZAFs. Nós temos, então, um coeficiente de absorção em função de uma energia, que é a energia que nós varremos lá na linha. E essa técnica aqui, ela é seletiva, por exemplo, se você quiser fazer essa, trabalhar um material e quiser olhar na borda do fósforo, por exemplo, então nós sabemos que a borda K do fósforo é em torno de 21, 51 elétron-volts. A gente vai colocar, vai programar a linha para que a gente tenha a informação, então, nessa gama aí, um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. A dependência, a gente vai coletar a informação de ZENS, que é essa região aqui em torno de 50 a 100 elétron-volts por volta da EDGE. EDGE é isso aqui, que a gente chama. Ou então, se a gente vai estender um pouco e coletar a informação de XAFs. Bom, novamente, ZENS, então, por ser uma região que tem um domínio, um predomínio de multiple scattering, o tipo de informação que a gente tira aqui é informação geométrica, é informação de estado de oxidação, por exemplo. Será que é um Arsenio-3 ou um Arsenio-5? É só você fazer um ZENS, bater o olho, você sabe. Se tiver um, baseado num padrão de Arsenio-3, se bateu, se a mesma energia nós temos aqui em ZENS é aquela energia que tem um padrão, a gente sabe que é Arsenio-3. Se é Arsenio-5, houve um deslocamento, a gente sabe. Ah, pô, esse processo que a gente está fazendo aí está causando a oxidação do Arsenio, de 3 para 5 mais, ou do enxofre, de 0 para 6 mais, que é algo que a gente tem feito aqui para produzir alguns dos fertilizantes que eu vou falar um pouco para frente com vocês. Ou então de XAFs, que como eu disse, aqui a energia cinética do fotoelétron aqui, o que a gente chama de out-going fotoelétron, ele é bastante alta. E essa alta energia aqui, o comprimento de de Broglie é bastante reduzido. E esse comprimento de Broglie, ele é parecido, similar com aquelas distâncias interatômicas. E é isso, justamente isso que dá condição de a gente tirar a informação interatômica. A gente tem condição de saber quão distante um fósforo está de um oxigênio, quão distante ele está de um outro elemento, de uma outra esfera de coordenação. E se esse outro elemento, o que ele é? Ele é um ferro, ele é um alumínio, de acordo com as características eletrônicas desse segundo vizinho, desse primeiro vizinho. Bom, então o que seria a natureza física do XAFs? Eu digo aqui que, bom, o XAFs é o resultado de interferências construtivas e destrutivas do fotoelétron que é produzido uma vez o raio-x entra em contato com a matéria, no seu estado mais fundamental, e com a vizinhança dele. E aqui eu falo uma outra coisa, que eu falo num curso que eu estou preparando, que as pessoas falam, tá, mas eu ainda não entendo o que é o tal do XAFs, o que é o tal do background. Então, basicamente, o XAFs é o quê? Se você considerar uma linha central, né, no seu espectro de XAFs, tudo aquilo que desviar do background é o que a gente chama de XAFs. Então, aqui, imagina que a gente tem um espectro de um átomo livre, né, seria basicamente isso aqui, enquanto se a gente tiver um átomo que é cercado, né, ele tem uma vizinhança, parece com isso aqui, é todas essas curvas aqui. E são geralmente essas curvas aqui que são o quê? O XAFs é isso? Essa informação, nessa estrutura aqui, nós temos informação estrutural, e é essa informação que a gente quer extrair desse, uma vez que nós fazemos um experimento com o XAFs. Uma vez nós extraímos essa informação, nós transformamos esse dado, que a gente chama de, vocês devem saber muito bem, transformado de Fourier, uma vez transformado em Fourier, a gente transforma ele em R-Space, né, que é uma distribuição radial. E dessa distribuição radial, então, a gente tem essa informação. Será quantos vizinhos que a gente tem? Quem são esses vizinhos? E qual a distância interatômica? Então, vocês podem dizer, pô, mas existem várias técnicas que fazem isso. Tudo bem, mas de forma direta, como essa aqui, eu desconheço. A XAFs, uma das grandes vantagens dela, e ZENS, é que nós fazemos o experimento em situ, né. Às vezes a gente precisa de um vácuo para fazer um experimento, sobretudo em energias baixas, como o enxofre, fósforo, né. Mas nós temos conseguido bons resultados na ausência de vácuo. Isso aqui, os dados que eu vou mostrar para vocês da minha tese, eu fiz na ausência de vácuo, né, com o ambiente de hélio, né, que atenua muito pouco o incident beam. Bom, então, para ilustrar mais uma vez aqui, o que acontece aqui? Imagina que nós tenhamos, então, esse, o raio-x do incidente, ele entra em contato com essa matéria, com esse átomo que vai absorver esse raio-x, esse raio-x, ele ressona, esse átomo, ele ressona com a vizinhança dele, e uma vez ele ressonou com a vizinhança, a vizinhança também tem uma reação, né, tem uma ação em contrapartida, uma reação da vizinhança. E uma vez nós temos essa reação, nós conseguimos, então, obter essas informações estruturais. Conforme eu disse lá, esse X-Aps é o resultado do quê? Das interferências construtivas e destrutivas, né, do fotoelétron produzido aqui pela absorção do raio-x e da sua vizinhança. Bom, então, o que nós temos feito já lá em, aqui no Laboratório Nacional de Campinas? E o que pode ser feito? Isso aqui foi algo que nós fizemos lá em Brookhaven, é algo que nós podemos fazer hoje, nós estamos habilitados a fazer algo muito parecido com isso aqui no Laboratório Nacional de Lucíncrotron, na linha Dizaz, que é uma linha de raio-x dispersivos, e nós conseguimos resoluções temporais nessa ordem aqui, de milissegundos. Então, se as reações que vocês estão interessados em entender, elas estão aí na ordem de milissegundos, segundos, essa linha aqui, a Dizaz, seria uma linha que a gente poderia fazer um experimento desse. Bom, o que foi feito nisso aqui? Com as técnicas convencionais, a gente não tem condição de ter informação com essa resolução temporal, certo? A gente precisa, por exemplo, quando vocês usam, faz uma cinética lá com batch, por exemplo, vocês agitam um tubinho lá, aí depois você tem que centrifugar, tem que filtrar, e depois você leva lá no colorímetro ou no cromatógrafo para medir o que seja, pô, isso já foi o quê? Foram alguns minutos, se não horas. Aqui não, a gente está coletando informação em situ, na medida que está acontecendo, está passando o efluente lá da reação, a gente está medindo, a gente está fazendo a medida em situ, em tempo real, que a gente chama isso aqui. Esses pectas aqui, para vocês terem uma ideia, esses foram coletados em 0,75 segundos, 750 milésimos de segundo. Cada um desses pectas aqui. O que a gente pode perceber? Que em 4 minutos, esse cromo aqui, que era 13, ele passou a ser o quê? 6. Imagine se nós estivéssemos fazendo esse experimento aqui com as técnicas convencionais que a gente tem aqui na bancada do laboratório. Será que a gente conseguiria ver que no início aqui ele era 13, ele passou a 6? Não. A gente já ia pegar o final do bonde aqui, né? A gente falou, pô, era tudo 6, a gente chamou de 3. Não, na verdade ele era 3, na presença de um óxido de manganês, esse arsênio-13 vai ser oxidado a cromo-6. E a gente, então, bom, a gente tem condição de fazer um experimento similar a esse aqui lá no Laboratório Nacional. Em termos de zenz, por exemplo, é algo que nós temos feito recentemente lá no laboratório, a gente está desenvolvendo um fertilizante que eu costumo dizer que é unindo duas coisas desagradáveis e formando uma altamente agradável. A indústria siderúrgica tem uma produção imensa. Quando eu falo imensa, é milhares de toneladas de resíduo de enxofre elementar. Esse enxofre elementar vai empilhando, empilhando lá no pátio da empresa até o ponto que ela pega. Falou, a gente vai ter que enterrar isso aí. É um material altamente insolúvel. Ninguém quer, não tem nada para fazer com isso. O pessoal de Vissosa falou, peraí, tem esse material aí, tem uns óxidos de cobre, uns óxidos de zinco, uns óxidos de outros elementos lá que são elementos nutrientes para as plantas, mas que esses óxidos são altamente insolúveis. Eles são solúveis a pHs extremamente baixos ali, por volta de um, dois. O que eles estão fazendo agora? Eles estão pegando, capiando esse fertilizante com enxofre elementar. Esse fertilizante dentro, então, do grânulo, eles têm um óxido de zinco, um óxido de cobre, um óxido de molibdene, enfim. E capeiam com o enxofre elementar, na presença de uma bactéria, acidófila, a ferroxidans, não sei das quantas lá. Ela faz o que? Ela faz esse papel. Ela vai, oxida esse enxofre que era elementar, altamente insolúvel, gera uma acidez muito baixa, por volta de um, em alguma coisa. Esses óxidos de zinco, de cobre, que eram altamente insolúveis no primeiro momento, solubilizam e todos eles vão virar o quê? Comida para a planta. Enxofre, na forma 6+, que é o sulfato, que é a forma que a planta absorve. Então, ele era zero, não era comida, passou a ser comida para a planta. O zinco também, o cobre, que eram altamente insolúveis, aumenta a solubilidade, a planta também, opa, vem para cá. Então, duas coisas que eram desagradáveis, no mínimo, elas passaram a ser altamente agradáveis, resolvemos o problema da indústria siderúrgica. E como que a gente faz isso? Como é que a gente sabe que o enxofre é zero, por exemplo, ele é 6+, conforme eu disse no início, com o Zenz, com essa técnica, a gente consegue ver, por exemplo, qual é o estado de oxidação. Por quê? A depender da energia que nós temos, nós conseguimos discriminar o estado de oxidação. Então, nós estamos fazendo espectroscopia acoplada com experimentos cinéticos, para medir quão rápido essa bactéria atua sobre esse substrato. Será que nós precisamos de uma camada de enxofre elementar? Será que são duas? Será que são várias? Quantas? Então, a gente está usando, acoplando um experimento cinético e, ao mesmo tempo, coletando informação real, em tempo real, espectroscópica. Então, é isso que a gente está fazendo. Nós podemos fazer isso com outros elementos, como enxofre, como arsênio, por exemplo, ou ferro, que são sensíveis a redox em condições ambientais. Ou, então, em Ixafs, que a gente tem informação, então, do ambiente local atômico. Será que, por exemplo, esse enxofre que está sendo formado lá, ele é um enxofre que, uma vez, ele reage com as partículas do solo. Ele fica numa coordenação monodentada, ou seja, apenas uma perninha do enxofre lá, com a coordenação com o óxido de ferro, de uma guetita, de uma hematita lá no solo. Ou será que são duas? Será que ele está mais preso com duas, ou será que é mais frouxo, mais frouxamente associado com uma? Então, a gente tem esse tipo de informação, uma vez, nós fazemos um experimento de Ixafs. E tudo isso aqui, gente, a gente já consegue fazer, então, no Laboratório Nacional de Lucíncrotron. De forma bastante, relativamente fácil. Em termos de ciência da risosfera, a risosfera, eu tenho uma definição aqui para vocês, aquela região, aquela interface entre a raiz, a superfície da raiz e o solo, que está circundando a raiz. E essa região, ela é extremamente ativa. É nessa região que essas reações químicas acontecem. Por exemplo, a absorção de nutrientes. Então, essa região aqui é extremamente importante porque, por questões fisico-químicas, características fisico-químicas dessa região, o pH, que é bastante baixo em relação ao restante do solo, que circunda a raiz. Então, é uma região bastante ativa. E questões, por exemplo, com relação à produção de mucilagens pela raiz e o papel dessas mucilagens na agregação de solo, a gente consegue, por exemplo, resolver usando as técnicas lá no Laboratório Nacional. Ou então, de absorção de nutrientes. Como é que essa absorção de nutrientes acontece nessa região aqui? Por que a gente consegue fazer isso? Porque são experimentos in situ. Nós conseguimos focalizar ou focar esse beam, o raio-x, nessas regiões aqui e coletar informação espectroscópica, como nenhuma outra técnica a gente teria acesso. Também a questão de aliviação da toxidez de alumínio. O alumínio no solo, dependendo da forma que ele se encontra, ele é tóxico para a planta. Então, muito alumínio no solo, alumínio solúvel, o trocável, que a gente diz, ele acaba impedindo o crescimento radicular. E uma vez a planta não tem raiz, ela não tem vida também na parte aérea. Basicamente assim. E também entender algumas interações entre a planta e os micróbios do solo. Como, conforme havia falado mais cedo, a gente está criando esse núcleo lá, para design smart fertilizers. Esses smart fertilizers é bem isso mesmo, são fertilizantes inteligentes. E onde que a gente está hoje? Qual que é o estado presente da indústria de fertilizantes hoje no Brasil? Hoje a gente tem esses fertilizantes aqui, que a gente capeia eles com materiais que não são muito reativos, ou então são extremamente reativos, a depender da cultura que você tem. Se é uma cultura que precisa de muito nutriente inicialmente, ou se é uma cultura que fica lá como um café, um eucalipto, que tem tempo para absorver esses elementos e não tem uma demanda imediata muito alta. Então nós vamos brincando com isso aí. Então nós temos fertilizantes que são capeados ou não, tem uma taxa de dissolução mais retardada ou mais acelerada. E onde que a gente está querendo ir com isso aqui? Eu costumo dizer que a ideia é a gente fazer o quê? Vocês já devem ter ouvido falar em agricultura de precisão. A ideia é fazer agricultura de precisão, no sentido de que a planta tem que solubilizar esses materiais. Para vocês terem uma ideia, nos solos tropicais, nos solos brasileiros, de modo geral, da China, da Austrália, cerca de 90% do fosfato que é aplicado ao solo, ele é fixado pelo solo e a planta não vê nem cheiro dele. Apenas entre 5% e 10% desse fosfato, ele é recuperado pela planta. Ou seja, 90% é, entre aspas, perdido ali. A planta não vai ter acesso a ele. Quanto mais tempo passa, mais ele fica escondido ali na matriz do solo e a planta tem menos acesso a ele. Então eu costumo dizer que a gente está, a ideia é caminhar nesse sentido, de que a planta então, ela vai, deixa o fertilizante ali disponível para que ela resolva o quanto ela vai querer absorver ou não. Isso parece meio aquela ideia de Matrix. Pô, aqueles caras lá, não sei o quê, a tela do computador é um... É mais ou menos nesse sentido mesmo, gente. Há poucos, há 10, 15 anos, por exemplo, uma pessoa nunca imaginar que a gente poderia falar em tempo real com uma pessoa lá no Japão, ver a face da outra, essa coisa toda de fibra ótica. Então são avanços que, em uma década, aconteceram que a gente nem viu, mas é coisa que a gente, não é muito difícil da gente vislumbrar num futuro bastante recente. E a gente tem que trabalhar nesse sentido mesmo, de buscar por aquilo que a gente ainda não consegue ver fisicamente. Então a ideia seria... A gente tem que trabalhar no Japão.